Olá, empreendedor e empreendedora, 5 dicas para que você possa abrir a sua empresa, fazer a abertura da sua empresa e ter um CNPJ, mas ainda ter sucesso naquilo que você faz. É muito importante você criar uma empresa e ela poder se consolidar no mercado e crescer. Eu sou o contador Altair Alves, do Gerando Empreendedores, que é um dos maiores canais do Brasil, que ajuda e educa empreendedores em todo o Brasil. Então você que é um MEI, uma amiga empresa, uma empresa de pequeno porte, uma média empresa, sempre vai encontrar conteúdo interessante no canal para te ajudar a prosperar e a crescer e a se organizar e principalmente também reduzir a sua carga tributária. Então se inscreva no canal, deixa teu joinha aí para a gente chegar a mais pessoas. E eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo depois, porque ele vai abrir a mente de muitas pessoas que querem ter um negócio, querem sair da CLT para ter um negócio ou já tem um negócio e está passando momentos de dificuldade, eu acredito que isso vai ajudar. Primeiro de tudo, eu deixei na lista aqui, que você precisa ter consciência que a tarefa de montar uma empresa, de abrir uma empresa, de ter um CNPJ, não é das mais fáceis que você vai encontrar na sua vida. Existe uma curva de aprendizado muito grande necessária que você precisa fazer para ter um negócio de sucesso, porque você vai gerenciar pessoas e processos. Então processos é algo que você vai desenvolver o resto da sua vida, pessoas é algo que você vai desenvolver o resto da sua vida, enquanto você for um gestor ou CEO de uma grande empresa ou de uma pequena empresa, não sei onde você vai chegar, sempre vai ter esse desafio. Então é importante você saber isso, que vale super a pena, você vai se sentir muito realizado, vai ter uma história bacana para contar na sua vida, mas você vai ter que estar preparado para os desafios que virão. Outro ponto importante é o autoconhecimento. Se eu falar para você, vamos correr 10 quilômetros agora, você pode me responder, Altair, eu não aguento correr 10 quilômetros, eu não aguento correr nenhum, eu não aguento nem andar 1 quilômetro, mas correr. Olha que interessante, você sabe da sua condição. Você poderia falar, eu consigo correr 5, eu consigo correr 10, tem gente que não sabe, tem gente que fala assim, eu vou tentar, eu vou tentar, lá entra, começa, 500 metros já está morta. Mas por quê? Porque ela não tem autoconhecimento. Outro ponto importante, quais são os gatilhos que acontecem na sua vida, que dispara, por exemplo, o teu nervosismo, ou a sua ansiedade, ou a sua intolerância. Quais são os momentos que isso acontece na sua vida? Precisa ter um autoconhecimento, porque se você não souber disso, as pessoas vão conseguir te manipular muito fácil. É um colaborador que muitas vezes não entrega aquilo que falou que ia entregar, é o cliente que te cobra e te acusa de coisas desnecessárias e até injustas. E como que você vai reagir com isso? Você precisa entender, porque se você tem um autoconhecimento dos gatilhos, você corta essas portas de entrada e você consegue ter mais tranquilidade para lidar com as pessoas, com os clientes, com os desafios que vêm. Então, sem autoconhecimento, sem você saber como você se autoproteger dessas interferências que você vai ter durante a sua trajetória, se você não tiver isso, você não consegue ir muito longe. Por quê? Porque eles vão te parando, vai criando desânimo, ansiedade, você vai dar mais valor aos problemas e às dificuldades que acontecem na sua vida do que as suas metas e seus objetivos. Então, precisa ter um autoconhecimento. Outro ponto importante, sociedade. Altair, como é que eu vou escolher um sócio? Geralmente, você escolhe o sócio, porque você não tem dinheiro para pagar um bom profissional para atuar junto com você, ou você precisa de dinheiro e não tem. Então, às vezes, o motivo pelo qual o sócio entra no seu negócio não é o melhor motivo. Não é o motivo que dá sustentabilidade em uma relação de médio e longo prazo. Então, isso vai ser um problema. Então, muitas das vezes, você quer contratar, por exemplo, um bom funcionário e quer colocar ele como sócio. só que ele não tem uma mentalidade empreendedora, ele não quer correr risco, ele não quer trabalhar 14 horas por dia, ele quer apenas um emprego. E você não tem condições de dar um emprego para ele agora, porque não tem condições de pagar o salário dele. E você quer dar o quê? Uma sociedade. Grande erro. E esse erro você paga caro no futuro. Então, escolher muito bem a sociedade, saber que você vai ter que abdicar de muitas coisas para que o seu negócio dê certo no começo, para que você não fique preso nessas armadilhas, você precisa ter essa consciência também. Então, escolher um sócio porque ele é estratégico e ele complementa você em algo que você não é ou que você não tem. Aí faz todo sentido você ter um sócio. Então, repensa essa questão de sócio. Outra coisa, não existe empresa que vai prevalecer e crescer, ou pelo menos ser sustentável no mercado, sem vender. Então, venda é muito importante. E como é que eu vendo? Fazendo marketing, fazendo publicidade. Então, outro ponto que eu quero falar para você, qual é a sua estratégia de marketing para crescer o teu negócio? Que é uma coisa que você tem que pensar. Qual é a sua estratégia para conquistar novos clientes? Como é que você fideliza esses clientes? Você precisa entender isso. Você precisa ter clareza sobre isso. Como é que você vai montar um negócio, abrir um negócio, ou já abriu, e não se preocupa com marketing, que vai atrair novos clientes? Como é que você não se preocupa com venda, que é o quinto? Que eu posso emendar esse quarto com o quinto aqui, marketing e vendas? Como é que você não faz publicidade? Como é que você não chega a mais pessoas? Como é que você não amplia o número de pessoas que estão vendo sobre o seu produto ou o seu serviço? Como que você não tem um departamento comercial, que pode ser apenas você, mas tem que ter um departamento comercial para abordar o cliente, para fazer follow-up, para vender, para mostrar o melhor mix de produto ou de serviço para aquele cliente? Você precisa ter um departamento de vendas na sua empresa. É necessário que você tenha isso. Com isso, você vai conseguir gerar mais vendas, gerar mais resultado. Muitas vezes a pessoa se preocupa com marketing, ela atrai as pessoas, mas não consegue vender. O que adianta o cliente te buscar para comprar e você não conseguir vender para ele? Porque não vai ser automático. Tem que ter uma pessoa para falar, para apresentar, para falar os planos, preços, condições, e aí você consegue vender. Então, em resumo, para que você possa ter resultado, é isso que eu quero finalizar com você, que é você ter saber, ter consciência do tamanho do desafio, trabalhar o seu autoconhecimento, verificar muito bem os sócios que você vai colocar no seu negócio, fazer marketing e vender. Isso, você faz abertura ao dano, mas você não é contador, você não fala de abertura de empresa, eu falo de negócios, por quê? Porque depois eu atendo esse cliente aqui. Então, a gente faz desde o processo de abertura de um CNPJ, ao acompanhamento da contabilidade, gestão financeira e de tudo que o empreendedor precisa aqui da nossa empresa. E eu estou te falando que experiência própria e de outras pessoas, para que você não caia e você tenha essa visão muito clara. Eu quero abrir uma empresa, eu quero transferir a contabilidade para a sua empresa. Primeiro link na descrição, vai ser um prazer ter você aqui e poder realmente te ajudar a prosperar. Tá certo? Olha, que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser extremamente feliz e próspero e você vai poder contar conosco, tá? Primeiro link na descrição. Até nosso próximo encontro.